Poxa, não vou dar apresentações para ninguém, não tenho de saber nada. Coda que muito já penso. Não tenho de dar apresentações nada, só porque eu fiquei quase um mês sem fazer vídeos, sem querer saber. Ok, vamos estar com o português, vamos com o português. Não tenho de dar apresentações nada a ninguém, só porque eu tenho os mesmos vídeos e ninguém deve ser um tênis. Não vai me esquecer de bater um penalti. Esquerda bem podre, acho muito boa. Mas ninguém ia meter um subredor. Mas ainda vou jogar uma tia apenas. Engana o macizinho. Também fica aí, às vezes, quase rosto, né? E quase rosto fica mais com o macizinho. Olha, vem o Marega. Marega! Marega, gol! Pronto, esse penalti já vai o macizinho, gol. Césio Agüero. Gol! Vai Taremi, gol Taremi! Gol, gol, gol! Já, Marcezinha, Marcezinha tirou! Gol! É gol do City, mata. Gol! Do City, mata. Gol! Vai, vai! Gol, a gente tentou o que desse? Corona, tirou o macizinho e pintou-se dessas. Seria a gente sem sacas, foi do posto neste caso. Ora, Corona, tirou o macizinho e pintou-se dessas. E é um trago com a filha, vou fazer o livro, não é possível no formos. Vá, é a Código Ramos, é a Código Ramos, tirou a Código Ramos, ganhou. 0-0 ainda. Vá vem Marega, atirou o gol. Má, 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 Marega. Vá, é a Código Ramos, atirou a Código Ramos, gol. Ei, gol, que julgasse, motinha. Vá vem Marega de novo, vai Marega, 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 Marega. Atirou a Código Ramos, atirou a Código Ramos, atirou a Código Ramos. Perdemos. Ok, eles são Código Ramos, xixi, manico. Só aumentamos em segundo. Todos os primeiros. A única equipa francesa ganhou o Champions. Já fui pede, já fui pede, sentado para dentro. O segundo soco, o Adato chega. Só vai Marcesine, trogou-a-se. E... Atenção, atirou, barriga, barriga. Defende ele, mota. Marcesine, não desistes. Temos em dois segundos e ainda podemos ir para os oitavos. Eu vou falar... Como é um pouco mais a gente não pode... Não pode dormir? Marega, marega... É tudo isso, Marega, de fim de novo, de fim de novo... Masa sim! Tare, 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 tare... Tare, mico! Não podes ir dormir... Então, Tare, tare, mico apedendo... Tare... Ao fim, se a fizer alguma coisa... Tare, mico apedendo.... Tare, mico apedendo... Tare, mico apedendo... Tare, mico apedendo... E para estar com cinco pontos... Ai, ainda estamos em segundo, hora bem, hora bem! Todos a ganhar o sítio e, montamos... Temos de ganhar o sítio para passarmos... Quem ganha o jogo, nós fizemos empate. Quem ganha o jogo fica bem lá. Apenha-nos e apressa-nos. Se nós perdemos, desempatamos, não é? Píxeles, vamos lá que eles empatem e nós ganhamos. O Zé Edson mete-o para dentro e Edson não apanha. E agora? Abra close o truque... Corrigamos! Consumbimos! Marega, 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 marega! O Orgoro é autoparado! Eu sabia! Vamos, Corrigamos. É truque! Vai no app! Atira! Corrigamos! O que você fez no vídeo? Uau! Aprendo! Bora, 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 bora! Doutora, eu tenho aqui uma ideia. Tipo, a pessoa me dá muito ardor ao frente e quer dar-se a ela, já que estão muito lukadas, assim a pessoa não escuta se está tipo a sair para aceitar os aúdos que caíram. E perdi-me, marcar, vim a chuco e rezar. E rezar se eu te ganho. Ok, mas roinho é funcinha, você tem que sair? Eu não sou nem droga. Depois de ganhar, depois de ganhar, custa que custar. Você pensa a meme aqui. Ora, mareca, troço, onde vai mareca? Marecobo, chora, céssar. Céssar, vai deixar as leis aqui para marcar, não é? Claro que vais, esse ensai muito lindo. Ok, força, sai-se onde é o caso que vai bater. Quase erramos, já que pegar. Quase erramos, já que pegar. Acredita, acredita, acredita. Quase erramos isso, quase isso. Em vez de teca-tito o corona, teca-tito, teca-tito, para aqui, para aqui, para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. Mas teca-tito, teca-tito o corona. Faz dois a zero. Vamos lá, eu disse, quase erramos, vai defender, porque você já disse. Antes dessa era um antigo, era um antigo, quase reticulante, só com o deporte. Vamos lá, reza que te apanha, reza que te apanha, reza que te apanha, reza que te apanha, reza, reza, apanha, barraga, não apanha, você só não apanha, desculpa, barraga, barraga. Se não vai? Ah, já estava lá. Quase, eu disse, é só, diz, quase erramos, já é defendete, porque não estamos, não sei, é só... Aqui, eu, golinho, matem, aqui, ganhamos. Reza, reza, apanha, tamo aos, tamo aos, apanha, ou aos, apanha, oito pontos. O Bayern ganhou o Inter, o City ganhou 24 a 0, se ele perdeu 2, não torce na aba, devia-se jogar com 6 a equipa. A pessoa não consegue vencer o propósito por 3 a 2, ou não se é só o Niter. O City ganhou todo o PES. Voltei! Estou em 6 lugares minhas, ainda tenho a 3 da MAKIN. MAKIN? Ah, os estilos ainda não. Olha que cena! Ah vai, quase ganhamos aqui. Ah que merda, 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 merda! Ah não, ah não, 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 não! Que desfile do meu instinto! Ok. Primeiro, não, não. Não, eu nunca erro, eu nunca erro! PORREME! 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 BORAMAY! Preparo! TIRU! Matou! Estou sentu toda uma... SPUUUU! Ganjo com a novidade! Só aqui Só quando eu rep, você tirou Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Ai, irmãos O que, meu Deus do céu, vai fazer? Foi bem, disse Não, vamos lá como se faz Vamos lá Quanto é ramos, quanto é ramos Pensei em ramos, não podemos Fora de Tchepent já tinha Se vocês tenham gostado do vídeo Só vi aqui uns pecsinhos, ganhamos E aqui uns pecs Aquilo é peco over Vamos a ver Agora abri aqui uns pecs Nós vamos vender São os gatos mais gostos As minhas gatas, as minhas gatas São as minhas melhores Sim, Rui Costa E aí, o que é que eu tenho aqui? Vejo uns pecs Pecos, medinho Em 1992, aqui Ok Italiano Vai Vai Ai, não é o gay F***, man Boa 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 É o nome da minha Dias Pava É É o mão É o mão É 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 Porquê Eu não tenho aqui o que eu quero Bem, digo Sou Félix Mas, é bom, é bom, é bom, é bom. Mata, bora aqui abrir uns pecs, acho que vou agora fazer um vídeo com o pessoal de pecs, ok? Mata, então se é que eu tenho gostado, e tchau. Acompanhe os meus vídeos e lives, ok? Lá vocês em tweets, pedidos, fim de 26 de Março, tchau.